Basta ver esse trecho que a gente selecionou e você mostrou antes de a gente comentar. Antes de ele entrar na parte do xingamento, ele repetiu todas as mentiras que ele vem repetindo sobre as urnas eletrônicas, sobre o TSE, sobre a suposta falta de verificação do resultado da urna, tudo que ele falou. Essa mensagem, que é muito importante para ele passar, ele passou de novo, porque quer colocar sob dúvida o resultado da eleição. Ainda trouxe, foi lá buscar a ajuda do Aécio Neves, do PSDB, que não reconheceu o resultado da eleição de 2014 e abriu a caixa onde estava o ovo da serpente. Bom, eu acho, sinceramente, que, olhando aqui as repercussões nas mídias sociais, não estou vendo uma enxurrada de buscas por mentira, por xingamentos do Barroso, etc. O que a gente está vendo é uma superexposição do Bolsonaro e um engajamento do seu eleitor tradicional. Você vai falar, mas esse cara já tem, o José tem razão quando diz isso, mas ele estava com um problema. Acompanhando as menções ao 7 de setembro nos grupos de WhatsApp, por exemplo, a gente via que estava em queda, que ele estava com dificuldade para mobilizar mesmo a sua base para o ato de 7 de setembro, que ele quer que seja o maior ato da campanha dele. Com essa entrevista, ele volta a crescer o 7 de setembro. Também o coração de Dom Pedro ajudou um pouquinho, mas foi principalmente na entrevista que ele consegue resgatar a mobilização para o 7 de setembro. Não sei se ele vai conseguir sustentar daqui até lá. Ficou um pouco longe da data da mobilização. Mas serve para isso também. Você precisa manter a sua massa eleitoral, seu eleitorado engajado e acirrado e animado. E eu acho que para isso a entrevista cumpriu o seu papel, infelizmente.